Pois é, Jonas e amigos do repórter cidadão Frei Felipe Gabriel Alves, Frei Filipinho, como era carinhosamente conhecido em nossa comunidade, faleceu no amanhecer desta terça-feira aqui em Pato Branco. A província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, especialmente a fraternidade de Pato Branco, devolve a Deus o dom da vida de Frei Filipinho, aos 88 anos de idade, mais uma vítima da atual pandemia da Covid-19. Frei Filipinho estava em Pato Branco desde 2013, em abril deste ano, completaria 89 anos de idade. Ele viveu como um franciscano por 67 anos e como sacerdote por 62 anos. Destes, foram 18 anos dedicados à evangelização aqui em Pato Branco. Era um grande comunicador aqui na TV Sudoeste, nas rádios Serenalto e Movimento FM, onde participava de vários quadros durante a nossa programação das emissoras. Ele foi escritor, tendo ajudado com sua obra de mini novenas, muitas pessoas que tinham problemas a vencerem a depressão e a melhorarem suas condições de vida com a força da fé e a ajuda de suas obras. A nota oficial da paróquia São Pedro Apóstolo e da província da Imaculada Conceição do Brasil, finaliza expressando, abre aspas, Hoje, somos agradecidos a Deus que nos deu este irmão na vida franciscana. Frei Felipe, repouse na paz e no bem e intercede a Deus por nós. Assina a nota, Frei César Kuhlcamp, ministro provincial. Frei Filipinho, por conta dos protocolos de saúde pública, em virtude de ter sido vítima da Covid-19, foi sepultado após uma celebração rápida de uma santa missa transmitida pela TV Sudoeste e Rádio Serenalto, sem a presença da comunidade que tanto amava e era amada. O corpo de Frei Filipinho foi sepultado no mausoléu franciscano, ao lado da igreja matriz, que foi seu lar nos últimos 18 anos. Jonas, voltamos com você.